E essa história de governador, é verdade? Você tem vontade realmente de se candidatar? Nunca tive vontade de nada disso. Eu nunca disse nada disso. As pessoas especulam. Eu acho que há uma ausência, uma carência de nomes, de pessoas. A gente tem uma situação tão desesperada. A gente ficou buscando alguma coisa. Eu acho que é muito importante esse tipo. Não existe em Vítio e Salvador. Ninguém chega aqui e agora vamos transformar em um time vencedor. Isso é um processo mais complexo do que isso. Na rua agora, cobram e falam, ah, estou contigo. A primeira coisa é o seguinte, o que significa estou contigo? Eu não estou montando, se eu quisesse um time, eu não preciso de torcedor. Eu preciso de gente que faça. Eu preciso que cada um faça bem a sua parte. Eu preciso de torcedor tipo futebol, tipo vôlei. Então, assim, é uma coisa que... Agora, eu tenho um problema muito sério, que eu não consigo não me incomodar com as coisas erradas. Então, nós estamos vendo um momento hoje no Rio, no país em especial, no país como um todo, mas no Rio em especial, uma situação atual, que a única coisa que eu ouço dos jovens, que tem possibilidade de pais, de jovens, eu quero mandar meu filho embora, eu quero que meu filho vá embora, eu quero que ninguém vá embora. Que futuro nós vamos ter? Quando eu deixei essa lição, eles viram convite para eu ir embora. E uma das coisas que eu pensei, refleti assim, se eu vou embora agora, que sinal que eu estou dando para algumas pessoas que gostam de mim, que me admiram, eu sei que algumas pessoas gostam de mim. Até aquele cara que eu confiava, que eu acreditava, que não estava pela gente, está indo embora. Acabou, não tem mais esperança. Parece pequenas pessoas que, de repente, vêm um... é um cara de luta, mas, porra, não deu. Eu sabia. Mas se nós não tentávamos fazer alguma coisa, eu não gostaria jamais de ser protagonista, tipo boiata, não teria nenhuma. Eu gostaria de poder ajudar a fazer alguma coisa. Quando eu vou falar com as pessoas sobre esse tema, eu falo sobre valores, não falo sobre ideologia ou outro. Que cada um assuma a sua responsabilidade. Mesmo que seja elegendo alguém e cobre daquele alguém, que seja o seu representante. E se ele não cumprir aquilo, não merece ele na próxima. Tira ele daquela história. Porque ele tem que fazer aquilo que ele se dispôs a fazer, que você apurou para o que ele faça. As pessoas têm que assumir suas responsabilidades. Efetivamente. Fazer aquilo que é certo. Que é muito simples. A gente transgredir e depois ficar acusando os outros de transgressões. Né? Mas eu acho que isso é o caminho que a gente tem que realmente trilhar. Mas como é que você se vê ajudando? Essa é a grande questão. Esse é o meu grande... A minha ganha de angústia hoje. Não sei. Eu tenho refletido sobre isso. E duro mal pensando em como. Não é uma resposta simples. Eu não tenho ainda a resposta. Tudo que saiu aí, eu digo assim, tudo que saiu não é verdade. Porque eu não decidi nada nem nada. Você dizer que eu não venho te ler e ver mais, não é verdade. Também são ideias que surgem aqui. As pessoas ficam ali. Mas não é a minha praia. Assim é não. Você tem que ter uma série de coisas para entrar num mundo. E é aquela história. Infelizmente, o histórico recente principalmente da nossa política, ela criou gerações de pessoas uma aversão. As pessoas têm aversão à política. O mundo é aquela história. É o mundo que você vai entrar para trabalhar numa carvoaria de branco. Você vai sair manchado. Aí as pessoas perguntam. O cara me perguntou no sul, um repórter. Ele falou, você não tem medo de perder? Isso é popularidade. O que você tem que sentar numa história dessa? Olha, se eu for medir minhas ações, pautar minhas ações, apenas porque eu fiz uma popularidade, desculpa. Eu não ia cortar um bocadinho. Fazer isso, fazer aquilo, esse, fazer aquilo. Que era conveniente para ficar bem na história. Mas não é assim. Agora, certamente, entre isso e ter uma decisão para partir para uma área dessa, eu preciso de muita convicção para entrar nisso. Mas você não descarta um dinheiro? Não, não descarto um dinheiro. Não descarto nada. Essa ali, né? Não descarto nada, mas não me vejo hoje com isso. Mas não descarto nada.